Digitinha corretinha, mano! Moleque brabo! Fazendo o barulho da nada Aê' Ela vai com a poupa, poupa, poupa Ela vem com a poupa balançar Ela vai capu, papu, papu, ela vem capu pra balançar Aumenta o volume do grave, o paredão já tá tocando Aumenta o volume do grave, o paredão já tá tocando Aumenta um pouco mais do grave aí Aumenta o volume do grave, o paredão já tá tocando Ela vai capu, papu, papu, ela vem capu pra balançar Aumenta o volume do grave, o paredão já tá tocando Ela vai capu, papu, papu, ela vem capu pra balançar Nela vai com a poupa, poupa, poupa Ela deixa, ela deixa Especialmente pra todas as meninas Menininho que vai mandando pato Paralisa, deslize no chão Bate, 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 boom Bate, 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 boom No chão, bate, no chão, bate, boom Aí DJ, deixa o bailão comer firme Ela vai com a poupa, poupa, poupa Ela vem com a poupa, poupa, poupa Ela vem com a poupa, poupa Ela vem com a poupa, balança Aumenta o volume do grave O paredão já tá tocado Aumenta o volume do grave O paredão já tá tocado Aumenta um pouco mais do grave aí Aumenta o volume do grave O paredão já tá tocado Ela vai com a poupa, poupa, poupa Ela vem com a poupa, balança Aumenta o volume do grave O paredão já tá tocado Ela vai com a poupa, poupa, poupa Ela vem com a poupa, balança Ela vai com a poupa, poupa, poupa Ela deixa, ela deixa Especialmente pra todas as meninas, menininho que vai mandando pato Paraliza, desliza e no chão bate o bate o bate o boom Pate o bate o bate o boom No chão bate o boom Aê funkiano tube, já esquecendo a vinheta hein